É de madrugada, estou sozinho em casa No peito uma dor, chamo seu amor, queima feito brasa Estou aqui sozinho, sem ter o seu carinho, perdido em minha solidão Não sei o que fazer, só penso em você, dona do meu coração É de madrugada, estou sozinho em casa No peito uma dor, chamo seu amor, queima feito brasa Estou aqui sozinho, sem ter o seu carinho, perdido em minha solidão Não sei o que fazer, só penso em você, dona do meu coração Vem, vem, não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho, eu quero ter o seu amor Vem, vem, não importa o que você fez no passado Eu quero é ter você do meu lado Eu quero ter o seu amor É de madrugada, estou sozinho em casa No peito uma dor, chamo seu amor, queima feito brasa Estou aqui sozinho, sem ter o seu carinho, perdido em minha solidão Não sei o que fazer, só penso em você, dona do meu coração Vem, vem, não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho, eu quero ter o seu amor Vem, vem, não importa o que você fez no passado Eu quero é ter o seu carinho, eu quero ter o seu amor Vem, vem, não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho, eu quero ter o seu amor Vem, vem, não importa o que você fez no passado Eu quero é ter você do meu lado Eu quero ter o seu amor É de madrugada